Aqui é composto com um troço de meia torre e outro troço de meia torre. Vão trabalhar independentes, acionado por um sistema de ar comprimido, tem uma noção através de um GPS do ângulo do pivô. A caixa vai determinar qual são o grau em que está e tem uma prescrição de abrir ou fechar uma determinada porcentagem do tempo total de rega. Portanto, todas as saídas, todos os nobilizadores têm uma eletroválvula que é trabalhada por setores de ar comprimido. Portanto, aqui neste caso fazemos para esta experiência dois setores. Portanto, podemos trabalhar com água diferente em meia torre e outro tipo de prescrição noutra meia torre. Temos os dois circuitos fechados. Agora abriu o circuito interior. Nós temos uma prescrição de 20% do tempo aberto e 80% fechado. E no interior estão 65% do tempo aberto e o restante fechado. Portanto, isto funciona com ciclos de um minuto. Em cada minuto ele vai correspondendo à porcentagem da prescrição. Portanto, dentro do grau, cada dois graus é a possibilidade mais pequena de poder fazer uma prescrição diferente. Portanto, no limite poderíamos variar a dotação de rega de dois em dois graus. Em ciclos de um minuto, a porcentagem que se define de tempo aberto é o tempo que nesse circuito, nesse minuto, as válvulas ficam abertas e estão a fazer a prescrição que está programada. Neste caso, este ano, temos só aqui um teste numa torre. E, portanto, vamos ver as várias possibilidades que isso nos dá de simular regas diferentes no mesmo pivô. Este equipamento foi montado num pivô que já existia e, portanto, é um equipamento que pode ser sempre montado em qualquer tipo de pivô. Não necessita ser um equipamento novo. Vai abrir um dos setores. E está. Pronto. E aqui se vê como é que isto funciona. A porcentagem de prescrição faz variar os troços. Portanto, quando um pivô está todo programado, ela pode ser, por exemplo, quando vinha aqui a fechar a válvula, por troços, podia, nesta zona da vala, podia-se desligar para conseguirmos evitar que estar água aqui na vala. Claro que com um troço de meio pivô, meia barra, meia torre, é mais difícil fechar. Já vimos o outro setor a fechar. E agora os dois setores. Portanto, 100% estariam sempre ligados. E assim, uns estão mais tempo ligados que outros. E nesse percurso farão as duas prescrições. Estamos ainda em fase de testes. E, portanto, nesta secção estamos a fazer duas prescrições completamente diferentes para se notar se o sistema está a funcionar bem ou não.